O trio, com idades entre 30 e 40 anos, foi preso no dia seguinte ao crime. Os homens se passavam por falsos clientes. O Circuito de Segurança do Atacarejo de Goianira gravou o grupo. Em um deles, um homem aparece já com um carrinho com nove televisores e caixas de produtos de higiene. Enquanto isso, os outros dois pegavam mais itens pelos corredores. Antes do furto acontecer, os suspeitos faziam monitoramento de entrada e saída dos funcionários da equipe de segurança. Tudo para escolher o horário com o menor número de colaboradores, o que facilitaria o crime. No dia seguinte, eles voltavam para colocar o plano em prática. Eles colocavam os televisores no carrinho, iam tirando aquelas etiquetas de alarme e eles agiam em três. E em determinado momento, dois deles simulavam que estavam passando mal. Um caía no chão e o outro começava a gritar, chamando a atenção de todo o supermercado, da equipe de segurança. E enquanto prestavam esse atendimento, eles saíam com o carrinho cheio. Os bandidos saíram de Minas Gerais. A polícia acredita que eles provocaram prejuízo de quase 20 mil reais. Mas tudo foi recuperado minutos depois que todos já estavam presos. E eles foram presos na manhã de domingo, nas margens da rodovia 153, onde eles planejavam um novo furto, desta mesma modalidade. Todos esses produtos foram apreendidos em qual local aqui de Goiânia? Eles estavam alojados em um hotel na região da 44. Segundo a polícia, todos têm passagens criminais. Todos eles já tinham passagem por furto, roubo, e um deles furto em instituição bancária. A ideia dos suspeitos era furtar mais uma rede atacadista, dessa vez na BR-153, em Goiânia. Todos os produtos seriam revendidos em Minas Gerais. ... ... ...